Receita de xarope de guaco para tosse Olá pessoal do Naturais, a receita que eu trago hoje é um excelente xarope de guaco para tosse Vamos conhecer um guaco O efeito de algumas receitas de remédio caseiro não é comprovado cientificamente Porém, algumas plantas já foram pesquisadas, catalogadas e aprovadas pela Anvisa O guaco é uma delas A planta que é rica em cumarina, substância que age no sistema respiratório Ajuda no combate a tosse e resfriados e pode ser consumida em forma de chá de guaco ou de xarope Benefícios do guaco Broncodilatador Abre vias aéreas e ajuda a respirar melhor Expectorante Facilita a eliminação de secreções Com esses benefícios, o xarope de guaco é indicado para cuidar de resfriado, gripe, asma, bronquite e outras doenças respiratórias O guaco é uma das plantas que foram aprovadas pela Anvisa Seu efeito para combate a tosse e o resfriado foram pesquisados e comprovados Ingredientes 10 flores de guaco socadas 2 limões cortados em finas fatias 5 colheres de sopa de mel 5 colheres de sopa de açúcar 0,5 litro de água filtrada Modo de preparo No fogo, derreta o açúcar Acrescente as flores de guaco e o limão Ferve por 15 minutos Espere amornar e misture o mel Armazene em um recipiente escuro e com tampa A ingestão deve ser de até 4 colheres de sopa por dia Gostou da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde